Samba O pagode é o povo brasileiro E a banda desse povo quer cantar E por todos os cantos do país Nosso samba virou religião Nesse clima a galera tá feliz Todo mundo firmando no refrão Vem que tem batucado o ano inteiro O pagode só para de manhã Vem que tem batucado o ano inteiro O pagode só para de manhã A conversa do pão de companheiro O cavalo se entende com tantão A lourinha chamou no rei quebrada A pretinha sambou de pé no chão O pagode tá dando seu recado Ao dedo todo na palma da mão Quero ver quem vai sambar 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 Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra sambar Olha o samba mandando no rei Tá me convidando pra sambar O pagode é o povo brasileiro E a banda desse povo quer cantar E por todos os cantos do país E por todos os cantos no país Nossa samba a vida é religião Nesse clima a galera tá feliz Todo mundo firmando no refrão Vem que tem batucado o ano inteiro O pagode só para de manhã A dor do pino O pagode só para de manhã Na conversa do banho de companheiro O pagode se entende com o tantão A lourinha chamou o ver quebrado A pretinha sambou De pé, de pé, de pé, de pé no chão O pagode tá dando seu recado É o Brasil todo na palma Na palma, na palma da mão Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai sambar Rebelete vem pra cá Vem botar, vem pra cobrar Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai salvar, quero ver 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 Quero ver quem vai salvar, meu cavalo pra chorar Quero ver quem vai salvar, quero ver Quero ver quem vai salvar, quero ver Já não vê!